Fala, galera! Aqui é o Thiago do descontopassagensaereis.com.br e nesse vídeo eu vou te contar o meu segredo aqui pra comprar passagens baratas nacionais, tá? Comprar passagens nacionais não é difícil, é mais simples, é mais fácil, tá? Mas tem um segredinho aí que ninguém fala, ninguém quer te falar. Você pode comprar passagens aéreas onde você quiser, tá? Eu não sou patrocinado por ninguém, mas logicamente eu tenho as empresas que eu sempre indico, que eu gosto mais, tá? A empresa que eu mais gosto, a agência na verdade que eu mais gosto é a Capo Viagens e a Capo Viagens tem uns cupons de desconto que deixam sua viagem mais barata do que na companhia aérea. E isso é muito interessante, é muito legal. Passagens aéreas de última hora também, a Capo Viagens vai ser melhor do que na companhia aérea, tá? Muito mais barato. Thiago, é sempre que vai estar mais barato? Não, tem vezes que realmente na companhia aérea está mais barato. Você tem que ter um bom senso e pesquisar nos dois lugares, tá? Hoje em dia eu compro em dois lugares, Capo Viagens e a companhia aérea diretamente. Companhia aérea diretamente é aquele lenga-lenga, né? Se você perde viagens, se você cancela viagens, eles te dão crédito, é um saco, tá? Mas é confiável sim. E outros sites como 1, 2, 3 milhas, MaxMilhas, você joga fora. Nunca, nunca, nunca entre nesse site porque eles são golpistas, beleza? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar os cupons que estão valendo hoje e como comprar passagem barata nacional com tranquilidade e segurança. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br, ainda se inscreva agora. Todos os dias eu trago aqui dicas exclusivas para você que quer comprar, pagar muito mais barato e ficar numa boa aí tranquilamente. Vamos lá, o que pega esse ano, tá? Cada ano as promoções são diferentes, as dicas são diferentes, mas esse ano a dica é a seguinte. A antecedência. A antecedência é forte nesse momento atual. Já passou pandemia, já passou não sei o quê, então o fluxo está muito alto, né? Então a antecedência, o gap de oportunidades está entre 4 a 6 meses. Se você comprar antes, você paga caro. Se você compra mais que isso, você paga mais caro ainda. Então 4 ou 6 meses, coloque isso na sua cabeça. Passagens aéreas entre 4 e 6 meses são as mais baratas para você comprar. Procura no Google Voos ou em qualquer lugar, você vai ver que eu estou falando a verdade, tá? Que realmente as passagens nesse gap estão extremamente baratas. Olha só, São Paulo BH. Se eu colocar num gap aqui de 3 meses, né? 4 meses, basicamente, 5 meses nesse caso, né? Seria 2 meses mais 3, 5 meses. Olha só quanto que fica uma passagem. São Paulo BH, só para você ter uma ideia. E aí a gente vai fazer também o contrário, né? BH São Paulo, para você ter uma ideia também. Olha só, você acha aí por 200 reais, né? Uma passagem aérea. Muito mais barato que viajar de carro, né, pessoal? Que loucura. Nem compara, né? E assim vai, né, pessoal? Muito mais barato que viajar de carro, de ônibus. Muito mais de boa. E aqui o mesmo esquema, tá? São Paulo BH. BH São Paulo, né? Deixa eu ver aqui. Belo Horizonte, São Paulo. Belo Horizonte. Deixa eu colocar com fins. NF de uma vez. São Paulo. Na mesma data? Para a gente ver o preço também, mas eu acredito que seja a mesma coisa, né? E aí, pessoal? É só ser feliz. O legal da Capo Viagens aqui, nesse caso, é que tem um cupom de desconto de 50 reais, tá? Que você vai poder utilizar em qualquer passagem aérea dentro do site. Isso dá uma facilidade muito grande, tá? Para quem quer comprar passagens aéreas. Porque se você analisar, é um desconto muito grande, né? Porque a passagem já está barata. Já está com o melhor preço possível. Você ainda coloca um desconto de 50 reais. É muito bom, né? Então, Thiago das Passagens, arroba gmail.com. O telefone e o cupom desconto, passagem 50, né? Se você analisar aí, você vai sair pagando 140 reais. Cento e poucos reais. Está de graça. Mata um negócio desse, né? 140 reais uma passagem é muito barato. Eu gasto, mais ou menos, só para você ter uma ideia, que eu vou muito de BH para São Paulo de carro. Uns 800 reais de gasolina, tá? Ou mais. 600, por aí, tá? De bobeira, de bobeira, de bobeira. Tem que abastecer o carro pelo menos umas três vezes para não chegar lá, né? Então, assim, vai por mim, pessoal. É muito barato, muito bom. Todas as taxas inclusas. Capo Viagens lidera esse setor aí de passagens aéreas nacionais. E, claro, eles já procuram em todas as companhias aéreas, tá? Então, Gol, Azul e Latam, ele já olha para você automaticamente, tá? Muito mais fácil do que ficar olhando companhia por companhia. É um processo muito chato, muito sem noção, tá? Então, assim, quer comprar passagem barata, né? Nacional, o melhor segredo é esse. Utilizar a Capo Viagens, utilizar o cupom de 50 reais e ser feliz. Gap de quatro a seis meses, que é golaço. Não tem mais nada que eu te falar aqui, né? Que vai mudar muita coisa. Isso aí é a receita do bolo para pagar barato no 2024, 2025, agora que a gente está entrando, tá bom? No momento atual. É por isso que a atualização, né? Se manter atualizado é tão importante, beleza? Tudo de bom para você, espero que você esteja muito, muito bem. Bom sábado para você, forte abraço. A gente se vê amanhã com mais dicas, meu amigo. Até mais, tchau, tchau.